Cris, me ajuda. Meu noivo marcou algo com o irmão dele. Porém, hoje era o nosso dia de aniversário. Até aí, tudo bem. Só que ele falou pra mim que ia desmarcar com o irmão. E agora ele está lá com o irmão. Eu estou muito triste. Estou errada? O que você acha? Eu acho que realmente ele errou porque ele falou que ia ficar com você e não ficou. Mas, Pathy, eu acho que você não deve fazer disso um problema entre vocês. Você deve falar pra ele, eu não gostei. Se você quisesse ficar com o seu irmão, então falava pra mim. Mas não minta pra mim ou mude de ideia depois que falou pra mim uma coisa. Então, fale pra ele que você não vai aceitar esse tipo de coisa. Que pra ele ser sincero com você. Agora, eu não sei se ele mentiu pra você ou foi uma coisa assim em cima da hora. Ele falou, tá bom, eu vou desmarcar com ele, mas aí chegou lá, não deu pra desmarcar, teve que ficar com o irmão. Se ele mentiu, isso é um problema maior. Isso aí você tem que falar logo na cara que você não vai aceitar. Se foi uma coisa assim que não deu pra ele mudar de última hora o plano, então releve, amiga, porque não vale a pena. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não pra família, né? Muita pegada à família e tal. A mãe cobra, o pai cobra, o irmão cobra e a pessoa não sabe dizer não. Então, ele tem que desenvolver isso ainda. Ele é namorado dela ou... Noivo. Noivo. Ele provavelmente vai desenvolver isso ainda. Ele ainda sente um compromisso com a família e você tem que entender essa parte. Agora, você, como a Cristiane falou, ao invés de fazer disso um problema, você pode falar pra ele, poxa, o problema não é você ficar com o seu irmão, o problema foi você me dar esperança e depois não cumprir a sua palavra. Esse é o problema principal. Agora, eu aceito compensação. Eu aceito uma compensação, você tá me devendo. Então, o que a gente vai fazer? Então, dê a ele uma maneira de reparar, dê a ele uma chance de reparar o problema, o estrago. Que aí você vai sair ganhando da mesma forma.